Bem-vindos, nerdinhos e todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e hoje nós traremos aqui um Tear Maker, vocês já conhecem essa plataforma, a Season 6 do COD já tá aí tempo suficiente pra gente ter testado as armas novas, e hoje falaremos de rifles de assalto, o que que é meta, metinha, boa arma, precisa de amor ou meme? Eu coloquei os Tears aqui pra gente discutir sobre os rifles de assalto. Primeiro falando aí da AN-94, arma da Season 5, que meus amigos, quando vem a arma todo mundo fala assim, ah é quebrada, é quebrada, que é arma sinistra, não sei o que, e hoje é um dos maiores memes do Warzone, na minha opinião. Cara, das menores cadências de tiro, ela é completamente bizonha com essa mecânica do tiro duplo, e nada me faz pensar que essa arma, se alguém tiver usando pra valer no Warzone como loadout, é só pra brincar, porque competitivamente não existe nenhuma vantagem em se usar a AN-94 atualmente. A K-47 eu vou colocar aqui no Tear de Precisa de Amor, a K-47 é uma das armas mais clássicas aí de qualquer jogo de FPS, No Modern Warfare, no Warzone, ela é incrivelmente subutilizada, é uma arma que muita gente gosta de usar pela história, pelo poder de fogo, né, pela sensação de poder que ela dá. Um rifle 762 não é brincadeira, né, de se portar, mas a questão é que o coice dela, o recuo dela, simplesmente inviabiliza a K-47 a longas distâncias, e a curtas distâncias ela é pesada demais, pra puxar a mira, o hipfire dela esquece, o que é natural de uma arma 762, então é uma arma que precisa de um pouquinho de amor, a gente pode falar que a K-47 tem uma versão muito melhor que é a Galil, a Galil faz tudo que a K-47 faz e faz muito melhor. A S-Val eu vou colocar aqui como metinha, o que que metinha é? Metinha não é meta, mas é aquela coisa que você quiser muito, você é meta. Se você quiser muito, é meta. A S-Val, o rifle que entrou aí na Season 6, ele é naturalmente silenciado, é um rifle que foi desenhado para ser uma arma de curta distância, ao invés do tradicional média distância dos rifles de assalto. Então ela não tem uma velocidade de bala muito grande, o recuo dela é um pouco errático, porém a cadência de tiro é muito grosseira, o dano das balas é considerável. Tem um pente um pouco pequeno, né, para Warzone, se você for enfrentar um squad, o que necessariamente faz com que você utilize uma vantagem de mãos leves para recarregar a arma rápido. 30 balas se vão assim muito rápido, mas é uma arma decente, é uma arma que tem aquele poder de parada que você precisa na hora do vamos ver. Mas aí se você precisar de trocação a média, a longa distância, é melhor você ter uma outra arma. Vou colocar como metinha, que é aquela arma que é boa, e se você quiser muito, você pode chamar de meta, mas não chega lá. CR-56 a max eu vou colocar aqui como precisa de amor. Eu colocaria em boa arma, mas é foda, é foda o que fizeram com a Galil. Acho que a Galil está no mesmo patamar que a com a 47, é uma arma que tem potencial, é uma arma que muita gente gosta. Eu já tentei usar essa arma de diversas formas, eu sou entusiasta da Galil. Mas logo na semana que saiu, ela recebeu um nerf na distância, no alcance efetivo, não consigo entender esse nerf na distância. E ela é uma arma que, assim como a K47, ela tem recuo demais para a longa distância, e ela é lenta demais para as distâncias mais curtas. Ela tem dificuldade de puxar a mira, ela só tem um cano estendido, que é o Zodiac, que é um cano horrível, é o pior cano do jogo em custo-benefício, e é a única forma de você estender essa arma. Realmente, a Galil, eu tentei usar de todas as formas possíveis, mas é uma arma que precisa de amor. Se a Infinity Ward desse uma mexida nessas armas aí do tier, precisa de amor, seria muito interessante. A Faw, vou colocar como uma boa arma, ela já teve aí, incrivelmente poderosa a curta distância, foi nerfada, principalmente por ser ali uma opção no multiplayer, que matava com dois tiros, o TTK estava incrivelmente baixo. Hoje, para quem tem a manha e o dedinho nervoso, é realmente uma boa arma. Eu conheço alguns jogadores profissionais que gostam de jogar, né? Legacyzinho, um grande abraço aí para você que curte a Fawzinha de vez em quando. FN SCAR17, meu amigo. Cara, eu nunca vi uma SCAR-Hélice tão, tão, tão underrated. Não é underrated, não é subestimada, mas é... Cara, ela simplesmente desempenha horrivelmente mal. O perfil de dano dela é alto, porém a cadência de tiro e a quantidade de pentes no carregador não justificam. Olha o SCAR, não é nem que precisa de amor, é meme mesmo, tá difícil de usar a SCAR. Nem se a pessoa quiser muito usar a SCAR, eu acho que, sei lá, se a gente pegar aí uma porcentagem, nenhum porcento dos players usa a SCAR. Meu Deus do céu, que arma tenebrosa. FR-556, meme do meme do meme, suco do lixo, hein? Esse aqui é o Chorume. Nenhuma arma de rajada nesse jogo desempenha muito bem. A FR-556 aí é um exemplo dessa, uma das armas mais chatas de usar quando você tá pegando damascos. Não vou nem adicionar muitos comentários aqui, vocês sabem que é meme do meme, suco do lixo. Essa aí de merecer um tier só pra ela, que é o tier ali abaixo do meme, suco do lixo. A grauzinha depois do nerf ainda tá boa. É uma arma que é a longa distância, é indecente. A cadência dela atrapalha um pouco, ela vira meta, mas tá ali no metinha. Caiu um pouco, mas ainda é muito usável. Aquilo, um 4-1, indecente, tá no meta. É a nossa primeira arma a entrar aí no tier vermelho do meta. Aquilo é uma assalte pesada. É quase no meio termo ali, entre uma metralhadora leve. Mas a falta de recuo dela faz com que ela tome o lugar da grau a partir do nerf da grau, né? Na transição da temporada 4 pra temporada 5, aquilo foi crescendo depois do nerf da Bruin também. E tomou o lugar de rifle de assalto pra longas distâncias. Aquilo, um 4-1, sem dúvida nenhuma, meta hoje em dia. M-13, uma boa arma. Desempenha muito bem a longas distâncias, mas tudo que aquilo faz, faz melhor que a M-13. Eu não vou nem falar muito. Uma das maiores cadências de tiro do jogo, porém, peca em poder de parada. Peca no seu perfil de dano. A M-4A1 eu vou colocar como metinha. É uma arma que poderia estar aqui num tier metinha mais, quase meta. Mas depois de sucessivos nerfs, a M-4A1 é uma arma que fica no quase. Ela não chega no tier meta. A M-4A1, assim, exceção é a CODLEAG, né? Exceção é o multiplayer. A M-4A1 é muito mais utilizada do que, por exemplo, a RAM-7. A RAM eu coloco aqui como meta. Hoje a RAM-7 é um rifle mais completo em tudo do que a M-4A1. A M-4A1, ela compensa no recuo, no controle de recuo, mas tem o mesmo dano que a RAM-7. A RAM-7 tem mais cadência aí, depende do player segurar esse recuo. E se o player tem uma mecânica boa, a RAM-7 simplesmente supera a M-4A1 em tudo. E aí a gente termina essa primeira discussão com o tier dos rifles de assalto atuais. Ficou até muito bem distribuído, né? Gostei dessa distribuição aí. Deixe aí nos comentários se você discorda de alguma colocação do Ogro em relação aos rifles de assalto. Achei muito interessante esse formato de quadro. Acho que vou fazer mais. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Um beijo do Ogro! Até a próxima! Tchau, tchau! Música